Salvador for ruim. Pra isso, eu tô dizendo qualquer tipo de... Inclusive, isso eu aprendi na Europa. Eu fiz um Erasmus. Ganhei, inclusive, bastante dinheiro de bolsa da Comissão Europeia. A Comissão Europeia me bancou durante quase dois anos. Morei na Itália, na Alemanha, na Holanda. O que a gente teve pra fazer lá? Fiz programa lá, o Emily, que é o Programa de Análise Econômica do Direito. Esse é o Análise Econômica do Direito, coisa bem americana. Só que o europeu é doido por métricas objetivas, regulatórias, né? E eles eram muito fracos nisso. Gastaram dinheiro violento pra atrair pessoas, pra desenvolver coisa de análise econômica lá. É isso. Você tava lá estudar? Tava lá estudar, isso. Eu fiz um mestrado no negócio que eu já tinha feito... Já sabia de cor, né? Mas como pagavam bem, né? Inclusive, essa experiência minha, voltando ao que eu aprendi lá, uma das coisas que você aprende em Análise Econômica do Direito, é que qualquer tipo de cartel só é possível quando todas as partes são capazes de retaliar todas as partes, não é isso? Algum país do mundo vai retaliar os Estados Unidos por ele expropriar os dólares, os bitcoins em custódia corporativa? Sim ou não? Não. Acabou. É isso. Algum país do mundo vai juntar 196 países do mundo ao mesmo tempo pra reprimir o bitcoin? Se um desses países não reprimir, a riqueza vai pra toda praquilha não. Mas então vamos pôr aqui uma possibilidade. Sim. Os Estados Unidos fazem essa apropriação do bitcoin. Desapropriação, né? Desapropriação, neste caso. E o pessoal não quer participar neste jogo dos Estados Unidos. Que pessoal? Não entendi. O pessoal que tem das criptos e de outras coisas porque há o pessoal da bitcoin e também há o pessoal que a bitcoin tem concorrência e há sempre um rácio entre as outras moedas e o bitcoin, não é? E o Renato pode dizer que vai sempre só existir bitcoin e que depois as outras vão extinguir-se, mas historicamente o que tem acontecido é que, não sei se é 40% ou 50%, não é? Mais ou menos o market cap das outras moedas que são uma espécie de... Vamos imaginar. Estão sempre ali a morder a pé no bitcoin, não é? Portanto, olhar para o bitcoin como a única solução que existe tecnológica não é também não é também é uma falácia, não é? Ou seja, você tem, por exemplo, muitas outras tecnologias a serem utilizadas e que já há um com market caps interessantes. Não, é, não. Isso não é verdade. E até com com smart contracts e coisas assim. O bitcoin tem smart contract inclusive em segunda e terceira camada também. Sim, tem que fazer outras camadas. Um time lock é smart contract, um multisign é smart contract. Sim, mas olha, ou usou o bitcoin como como é que eles chamam como para fazer os os balances, não é? Não sei como é que se diz isso. É, é. Você acredita que Jesus foi concebido sem pecado? Sinless conception? Se eu acredito? Sim. Eu acredito. Eu só não sei como é que você vai dar bitcoin. O bitcoin foi concebido sem pecado com Jesus. É isso. O que é que diz isso? Jesus tinha que ser concebido sem pecado. Ele tinha que vir puro do pecado original. O bitcoin foi concebido sem pecado. Não tem dono. O dono nunca gozou de um real e nem um aperto de mão e um parabéns. Isso vai acontecer de novo? Quer dizer, quem criou o bitcoin ainda tem lá umas moedas. Mas nunca gastou nada e nem recebeu nem um aperto de mão. Quando eu vou em Portugal, quando eu falei, eu passei 12 dias em Portugal e não paguei a refeição. Quem é que acha que criou o bitcoin? Não faço a mínima ideia. Na minha opinião, é um cara que inclusive mora em Washington lá. Eu queria até visitar ele, mas não deu tempo que foi corrido. Que é um cara, um professor universitário, inclusive refugiado do Leosche Europeu, chama Nick Zabo. Na minha opinião, o mais provável é Nick Zabo. Porque ele é um cara que tem formação jurídica, ele já tinha sido envolvido na discussão das moedas virtuais, ele conhecia e ele não era, ele fez a faculdade de programação, mas não era um programador de verdade. Então, os erros que foram cometidos ali, tipo assim, o cara fazer em Windows, o cara rotear pelo IRC, não sei o quê, aquelas coisas não teriam sido feitas por um profissional de programação. O cara não podia ser um Ralph Inley, um Sassman, um cara que pica de programação, porque ele cometeu erros que os caras não cometeriam, não é isso? Inclusive, fora o inglês dele, o Blood, não sei o quê lá, isso não é coisa de americano, americano não diz isso. É a minha opinião pessoal. Ou seja, é com tips que vai se tentar descobrir. É isso. É como uma investigação detetiva, não é? Não pode ter a certeza absoluta. Claro. Mas voltando, existe essa explicação da concepção sem pecado, isso não vai voltar a acontecer. Se o criador controla, tem dono, como o Francisco falou. Mas por que não vai voltar a acontecer? Vai acontecer de um certo número de pessoas colocarem milhares de horas e bilhões de dólares durante décadas sem tocar nesse dinheiro? Pode ser improvável. É, pode acontecer. A questão é que a escassez não pode ser descoberta duas vezes. A escassez digital não pode ser descoberta duas vezes. Eu vou lhe dar um exemplo e você vai me responder então. O ouro e a prata e o cobre foram competidores de reserva de valor durante sete mil anos, não é isso? Uhum. houve época que o cobre circulou mais, que foi a idade do cobre, houve época que a prata circulou mais, que foi a maior parte da história da humanidade e houve um periodozinho de duzentos anos do gold standard que o ouro circulou mais do que qualquer outra porque ele foi reipoificado. Circulavam títulos de ouro que você conseguia fracionar o ouro no papel, não é isso? E chegava lá e... Sim, mas a prata era utilizada também como... não só como moeda, mas como... não tinha vantagem industrial, não tinha? Não sei. O cobre usava, certamente, não é? O cobre, inclusive, tem muito mais uso industrial do que o ouro e a prata, não é? Isso é questão que... Por que que em todos os séculos, em todos os milênios, o ouro ganhou da prata e a prata ganhou do ouro e a prata ganhou do cobre? Por quê? Por que que ganhou... Tem registros da época das pirâmides que quatro gramas de prata compravam a de ouro, não é isso? Tem registro do Antigo Testamento que você faz de prata... Tem a ver com isso que é sejo, não é? Pois é. É, você está dizendo... Pelo mesmo motivo que é mais fácil, é mais fácil um outro metal da tabela periódica, uma outra coisa da tabela periódica substituir o ouro do que uma outra criptomoeda substituir o Bitcoin. Pela concepção ser pecado, pelo first move advantage, pelo ser o primeiro e também pela questão da escassez. Se você criar uma moeda hoje, ela não vai ser escassa como o Bitcoin. Hoje o Bitcoin... Um governo não consegue comprar nunca mais, não serão emitidos mais 10% dos Bitcoins. Isso impede um governo de chegar lá e comprar os Bitcoins. Qualquer outra moeda que seja criada agora vai ser fácil pra alguém controlar ou chegar lá e comprar metade ou 10% ou 20%. Não entendeu o que eu estou dizendo, Miguel? Eu entendo, só que acho que é também um bocado uma posição fundamentalista de... Ou seja, o Renato tem muita crença, não é? Ou seja, eu percebo os raciocínios... Não, pode... O Bitcoin pode dar errado. Eu, inclusive, estou pronto ao mesmo para o Bitcoin valer zero. Para mim, a questão é imperativo moral, como diz o Michael Saylor. Mas então acha que pode dar errado. Você investiria num brega pedófilo? Eu simplesmente... Um puteiro. Você teria... Botaria disso. Se fosse legal. Se fosse legal, um puteiro pedófilo em Portugal desse dinheiro, você investiria nisso? Eu não. Eu não vou colocar um centavo do meu dinheiro em castração de criança nem aborto. Se você der um centavo ao governo português, se você der um centavo ao governo brasileiro, você vai ser comparsa dos crimes que eles cometem, não é isso? Mas, cara, Mas como é que você não dá um centavo se tem que pagar imposto? Não dou voluntariamente. Eu só pago impostos de voluntários. Não tenho carro, não tenho casa e não vou adquirir nada que eu tenho que pagar impostos voluntários para eles. Não tem, por exemplo, imposto ICMS? É sem voluntário. ICMS já está recolhido ali. Mas o que eu estou a dizer é nós estamos... Repara, a questão é a única forma de nós não pagarmos para que o dinheiro seja bem ou mal utilizado é nós não vivermos nesses países. Concorda com isso? Não, é uma alternativa, mas não a única. Você pode tirar o dinheiro do seu país sem tirar o país do seu dinheiro. Você pode tirar o país do seu dinheiro sem tirar o dinheiro do seu país. Inclusive, na definição aristotélica, euro e dólar não são dinheiro, muito menos real, não é isso? Dinheiro é reserva de valor. Quem guardou euro no colchão há 20 anos ganhou ou perdeu riqueza? Perdeu? Mas repara... Então é dinheiro, né? Mas o mesmo para Bitcoin, ou seja... Quem guardou de Bitcoin acima de 4 anos sempre ganhou em qualquer período ou não. Sim, mas isto foi muito no princípio. Se calhar daqui a 20 anos poderá não ser assim. Em real? Você acha que vai tomar cacete de real, de dólar, de euro? Eu acho que... Eu se olhar para o Bitcoin e o Bitcoin, o que o pessoal diz é reserva de valor, não é? Tem que ser a longo prazo porque a curto prazo não parece que tem essa estrutura de reserva de valor. Depende, Miguel. Qual é a ameaça que você quer se defender? Eu quero me defender de arbitrariedades. Existe chance de eu chegar em minha casa agora, sair brocada, chegar a polícia lá e achamos o HD pedófilo aqui. Isso acontece no Brasil ou não acontece? O dono do partido de Bolsonaro tinha uma pepita de ouro de mil dólares lá, não declarada, aí abriu um processo criminal, ele foi preso, algemado e saiu algemado. Não é isso? É possível. Em Portugal, se brocar em minha casa e tiver uma moeda de mil, dois mil dólares lá histórica, eles me prendem ou não me prendem? Hein? Sem declarar. Eles vão me prender. Um juiz qualquer pode me dar uma ordem que tome tudo meu. Eu não tô preocupado em minha grana cair e subir no curto prazo. O Bitcoin não serve pra você se defender de variação. Se o seu problema, se o que você quer da vida é estabilidade em dólar, até mesmo sabendo Bitcoin você consegue mais estabilidade em dólar do que tendo dólar no banco. Hoje em dia você faz uma operação, o senhor compreende cash and carry? Mas o pessoal fala muito nisso. O senhor compreende com a operação chamada cash and carry? Sim. Você vende futuro de Bitcoin. Ele tá sempre em cotango. Eu nunca vi. É raríssimo o time backwardation. Você hoje consegue fazer renda de 15, 20% ao ano em Bitcoin sem tocar em stable vendendo futuro de Bitcoin. Você nem tá exposto financeiramente a Bitcoin ou não? Mas isso...